E a conquista da medalha de ouro na modalidade vela pelas atletas Martini Grael e Caena Kunze nos Jogos de Tóquio encheu o brasileiro de orgulho e movimentou o município de Niterói. Teve até que impedisse feriado ao prefeito da cidade, Axel Grael, em homenagem à dupla. Martini é sobrinha do político e filha do bicampeão olímpico, Torben Grael. Olha só! Em um post numa rede social, o prefeito Axel Grael comemorou o feito. Estamos extremamente felizes com mais essa vitória das nossas meninas de ouro, que representam o Brasil e Niterói com muita garra, foco e equilíbrio. Parabéns, Martini e Caena, pela trajetória brilhante que estão construindo. Vocês inspiram muitas meninas que amam o esporte e sonham em disputar uma Olimpíada. Nos comentários, muita vibração. Baita regata, velejaram muito. Mulheres incríveis que, de fato, inspiram. Orgulho do meu país, Niterói. Temos que fazer aquela recepção. Martini Grael e Caena Kunze agora são bicampeãs olímpicas na vela. Elas conquistaram a medalha de ouro na classe 49 ARF-X, na competição desta terça-feira, na Bahia de Inoshima, nas Olimpíadas de Tóquio. A medalha de prata ficou com a dupla alemã e o bronze com as competidoras holandesas. Viva o esporte! Parabéns aos nossos atletas! Repórter Rio fica por aqui. Você pode rever as reportagens em nossas redes sociais. Eu estou de volta amanhã, ao meio-dia. Vem aí o Repórter Brasil Tarde com Luiz Carlos Braga. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima tarde. Tchau!